Há uma semana Jefferson saiu da cadeia e já estaria envolvido em outra situação, um furto de um celular. A polícia investiga sobre o envolvimento de Jefferson no caso. Ele diz que comprou o celular para a esposa. Já a vítima de furto estaria na delegacia e reconheceu o celular. O policial militar nos esclarece o caso. É de postos de informações de uma vítima que teve a sua residência furtada. A mesma nos indicou que sabia a procedência de alguns objetos que haviam sido furtados em sua residência. Diante dessas informações procedemos a abordagem a um cidadão em atitudes suspeitas na proximidade da sua residência, onde foi encontrado com o mesmo relógio. Logo, diante do ocorrido, a vítima reconheceu o relógio, relógio de altíssimo valor, aproximadamente 12 mil reais, mais alguns outros relógios de grande valia também, de 5 mil reais, de 2 mil reais, e outros objetos como um celular. Diante disso apresentamos o mesmo aqui, com o objeto aqui, a vítima veio e fez o reconhecimento do relógio. Logo, o delegado autou os mesmos por receptação dolosa. E o que eles alegaram mediante essa situação, quando vocês encontraram eles? Alegaram que estavam na sua residência ontem e um rapaz passou oferecendo esses produtos, inclusive algumas televisões, celulares, e que os mesmos só adquiriram um celular e o relógio, pela quantia de 100 reais. Jefferson, o vulgo Jefinho, é bastante conhecido no meio policial. Foi autuado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.